A Univale vai realizar um debate sobre a discriminação racial. A conversa vai contar com a participação de membros da comunidade acadêmica da universidade. A ideia e a organização do evento ficaram por conta do Espaço A3. É um evento organizado pelo Espaço A3 para a comunidade acadêmica e para a sociedade em geral. Então, em razão da pandemia, ele vai acontecer de forma virtual, no canal do YouTube da Univale, com transmissão ao vivo. As pessoas que estarão presentes poderão fazer suas perguntas. É uma roda de conversa virtual, aberta para os alunos, para os cursos, os professores, mas também para a sociedade em geral. A gente vai iniciar, eu vou apresentar as palestrantes, a Fernanda e a Jaqueline. E aí, primeiramente, cada uma vai ter seu momento de fala. E aí, geralmente, a interação é muito grande em relação aos alunos. Geralmente, esse tipo de apresentação gera muitas dúvidas, muitas questões que, às vezes, a gente acha que está tudo bem e não está. Então, vai ser uma oportunidade muito interessante, assim, da gente poder colocar em pauta. E aí, eu vou mediar nesse sentido, né? Eu vou mediar as perguntas e vou pontuar aquilo que seja mais importante, mais pertinente. 21 de março é celebrado o Dia Internacional do Combate à Discriminação Racial. Um dia para todos refletirem um pouco mais sobre as suas atitudes e comportamentos. Foi pensando nesses aspectos, a instituição resolveu abrir um espaço para debater um tema tão importante para a sociedade. Eu quero trazer para o nosso debate como que nós podemos enfrentar essa discriminação racial. Então, vou conversar um pouco com vocês nessa linha de pensamento, criando estratégias para o enfrentamento da discriminação racial. É urgente que as pessoas compreendam que o espaço, o nosso espaço no mundo é para todos. Cabe todas as pessoas no trabalho, na escola, na vida de um modo geral, no acesso aos serviços, tem espaço para todo mundo. A gente não precisa mais privilegiar uma classe em detrimento de outras. Então, o meu debate vai ser muito nesse sentido. Programe na sua agenda e se prepare para uma rica troca de ideias que a instituição está proporcionando. As rodas de conversa do Espaço A3 é justamente esse momento para que as pessoas possam refletir sobre aspectos de acessibilidade e de inclusão da sociedade. A Univale levar esse evento é uma forma de continuar difundindo, é uma forma de encontrar a comunidade e tentar mostrar que no cotidiano dela esse fenômeno acontece.